Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que indenização de seguro por perda total deve corresponder ao valor do bem no momento do sinistro. A decisão veio no julgamento de recurso interposto por uma seguradora contra a corda um proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná para o qual, havendo perda total do imóvel, o valor da indenização deve ser o total previsto na pólice. Mas a corte paranaense entendeu que só deveria haver quantificação dos danos quando a perda do bem fosse parcial. No caso analisado, a segurada teve perda total em seu imóvel após incêndio e recebeu indenização no valor de R$ 125 mil, aproximadamente. Mas, de acordo com ela, o valor a que teria direito seria de R$ 700 mil, prevista na cobertura da pólice. Tendo em vista a destruição total do imóvel, ela ajuizou a ação de cobrança para a complementação do valor. Em defesa, a seguradora sustentou que o valor pago, apurado de acordo com os orçamentos apresentados pela própria segurada, seria suficiente para a reconstrução da residência. O relator na quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, considerou que a vigência do Código Civil de 1916 seria devido o valor integral da pólice na hipótese de perda total do imóvel em razão de incêndio. Entretanto, ele observou que o Código Civil de 2002 incluiu o princípio identitário nos contratos de seguro de dano, impedindo o pagamento de indenização em valor superior ao interesse segurado no momento do sinistro, justamente com o objetivo de evitar que o segurado obtenha lucro com o incidente. Dessa forma, o magistrado ressaltou que foram estabelecidos dois tetos limitadores do valor a ser pago a título de indenização, o valor do interesse segurado e o limite máximo da garantia prevista na pólice. Sendo assim, ficou mantido o valor do bem no momento do sinistro.